Pois é, falamos agora do outro destaque, do Esporte Clube de Recife no Clássico contra o Santa. Serginho teve muito trabalho, repare, ele largou a bola na cabeçada de Bebeto e teve que correr a extensão do gol para defender no outro canto o chute de Gabriel. Mas a grande defesa de Serginho foi esta aí que você vai ver agora. Repare só, Enagio mandou no ângulo, Serginho voou e desviou para a córner. Vamos acompanhar uma defesa tão bonita que até o juiz Gilson Cordeiro foi cumprimentar Serginho do Esporte, goleiro do Fantástico.